Olá, muito boa noite pra todo mundo. Depois de subir o espigão devagar pra não sacrificar demais os animais e andar um pouco mais até avistar o casarão da fazenda do Grotão, a comitiva pioneira do Terra Viva de Biona TV venceu o último trecho de estrada e entregou a boiada na mangueira na hora aprazada. Mas a peonada, em vez de descansar, resolveu comemorar em porfia violeira o fim da jornada e assim a gente anuncia, pra começar esta lida cantadeira, a recitação da nossa prosa abrindeira do dia. A gente já comentou aqui mais do que uma vez, e disso os companheiros e companheiras boiadeiros já têm bem sabedência, que a pecuária dos Estados Unidos está passando por uma situação catastrófica, com uma sequência de enchentes, secas e grandes incêndios, que tiveram como resultado uma dramática redução do tamanho do rebanho do país, que hoje é o menor já registrado na história. Entre outras consequências disso, na semana passada, a cotação do boi gordo, lá no Gigante Nortista, bateu nos US$ 99,90, o que veio a ser o maior valor já atingido pela rouba no mercado deles. Só pra amiga pecuarista não ficar sem referência, né? Nesta derradeira semana de março, o preço da mesma mercadoria aqui no Brasil estava em US$ 44,38, de acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria. Assim mesmo, o país continua sendo o maior produtor mundial de carne bovina, com um volume estimado em 12 milhões e 300 mil toneladas no ano passado. O caso é que o consumo da população norte-americana ficou um pouco acima de 12 milhões e 600 mil toneladas. E esta diferença teve de ser compensada pela importação, né? Por conta dessa precisão, a exportação de carne brasileira lá para o mercado deles está crescendo mais ligeiro do que massa de pão com fermento de primeira, sendo que atualmente os Estados Unidos são o nosso segundo maior comprador atrás só da China. Nos dois primeiros meses do ano corrente, os embarques daqui pra lá somaram 89.100 toneladas, com um aumento de nada menos que 150% em relação ao período correspondente de 2023. Logicamente que um crescimento desse tanto está deixando o povo do nosso setor exportador muito animado a respeito do rumo que vai ser tomado pelo carretão neste mercado. E com muita razão, né? Mas a questão é que, justamente por conta da quantidade de encrencas e desgraças enfrentadas pelos fazendeiros da Norte América, o vento pode estar começando a mudar de direção. De acordo com as previsões mais recentes dos especialistas lá de cima, por causa da forte alta nos preços no comércio varejista, agora em 2024, o consumo interno deve cair para 11 milhões e 900 mil toneladas, ou 700 mil toneladas a menos do que no ano passado. Ainda não dá para saber se isso pode prejudicar a exportação daqui pra lá, né? Mas desde já o caso é de pisar leve no chão e prestar muita atenção no andamento da negociação. Tendo muito conhecimento e amizade nesse sertão inteiro e até na cidade, a nossa turma do Terra Viva, DBO na TV, tem grande satisfação quando surge uma oportunidade de ajudar um companheiro ou companheira fazendeiro a vencer alguma dificuldade. E sendo esta a nossa disposição, os amigos e amigas pecuaristas fiquem muito à vontade para aproveitar a ocasião e participar aqui na nossa lida noticiarista, na conversa com o analista, que é uma parceria nossa com o pessoal da Scott Consultoria. Eu estou aqui hoje para trazer comentários a respeito de uma dúvida que veio através das nossas redes sociais. A pergunta do pessoal foi, se o pecuarista passar a segurar agora um pouco mais de boiadas, nós vimos chuvas entre fevereiro e março, pode promover maior retenção por parte dos produtores, não poderá haver adiante uma forte concentração de oferta no mercado? E aí, pressionar os preços para baixo? Bom, essa sazonalidade ocorre independente da questão de retenção ou não do pecuarista, por conta de uma questão do clima, nós temos a partir do outono, agora a partir de abril adiante, uma maior pressão com relação à qualidade das pastagens e o que acontece é que conforme o tempo vai passando, o pecuarista tem a necessidade maior de liquidar parte do seu rebanho para dar alívio à qualidade das pastagens e conseguir trabalhar com bovinos mais jovens, enfim, tentar diminuir a carga de bovinos para poder dar capacidade de suporte nutricional para o seu rebanho em meio à perda de qualidade. Em meio a esse cenário que nós estamos assistindo em 2023, pode haver uma... em 2024, perdão, pode haver uma concentração mais adiante por conta das chuvas entre fevereiro e março? Pode, pode acontecer. Ano passado, em 2023, nós tivemos um movimento semelhante de maior retenção e demora para a oferta de final de safra chegar no mercado, em função, no ano passado, da questão de China, nós estávamos com embargo à questão da exportação de carne bovina à China e tivemos chuvas que beneficiaram as pastagens por mais tempo, prolongando a safra de capim. Para esse ano, nós não acreditamos em um cenário como o tal, a gente deve ter, sim, uma postergação com relação à entrega, a gente pode ver os bovinos chegando mais concentrados ali em meados de junho, principalmente, mas o recado que a gente traz, a dica que a gente traz para o produtor é sempre tentar cadenciar a sua oferta para fugir dessa questão de concentração de oferta em um único momento. Então, como? Tentar vender em lotes ao longo dos meses partes das suas boiadas aí, dando uma capacidade de suporte para aquele gado mais leve, vendendo o gado mais pesado em um dado momento em que a cotação está relativamente maior, aquele gado mais leve tentar levar ele um pouco mais para frente e aí, infelizmente, passar por esse momento de maior concentração e talvez de preços menores para, ao longo do ano, numa média geral, conseguir fazer um preço médio interessante pensando na venda das boiadas. Esse ano de 2024, ele deve ser um ano onde a oferta de fêmeas ainda vem impactando a questão de preços na rouba do boi. Esse começo de ano, ele tem sido um começo com abates bem acelerados de fêmeas e isso deve seguir, pelo menos durante esse primeiro semestre, onde há maior concentração também de fêmeas. E aí fica a nossa sugestão ao produtor para tentar fugir um pouco dessa concentração adiante e seguir acompanhando a Scott Consultoria em todas as mídias sociais para maiores informações e melhor tomada de decisão dentro de 2024. E a gente lembra mais uma vez que, em caso de precisão, o amigo não carece de passar consumição porque a gente está aqui para ajudar, né? É só pegar um computador amansado para galopiar na internet e mandar uma mensagem para pauta.tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta.tvterraviva.com.br. Aproveitando a sombra daquele anjequeiro copado que já foi pousada dos boiadeiros que cortavam essas estradas daqui até a Chapada do Barreiro, a gente vai fazer agora uma parada para descansar o gado, mas esse intervalo vai ser ligeiro e é já que o serviço boiadeiro vai ser recomeçado. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O preço do leite ao fazendeiro produtor brasileiro registrou mais um aumento, agora no pagamento feito em março, pelo produto que tinha sido entregue na usina em fevereiro. Foi o quarto reajuste mensal seguido, mas o setor está chegando numa encruzilhada, porque a alta no valor da matéria-prima dos laticínios está afugentando o consumidor e a indústria não está conseguindo passar para frente o reajuste no custo da sua matéria-prima. Ao mesmo tempo, as importações diminuíram sim, mas bem menos do que era esperado pelos especialistas do mercado. E os produtos estrangeiros continuam sendo motivo de justa preocupação para o pecuarista brasileiro. Pois então, para adquirir informação segura a respeito do rumo que o carretão vai pegar no oito daqui para frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Walter Galan, diretor técnico da Milk Point Venture, que vai prosear com os companheiros e companheiras produtores do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Boa noite, Walter. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter sua presença virtual aqui no nosso rancho eletrônico e internético. Obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite, meus amigos. Um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. Ô, Walter, desta vez foi um aumentozinho até que bem razoável no preço do leite ao produtor, né? É, foram 10 centavos, né, de o leite de fevereiro pago em março, mais 10 centavos de janeiro pago em fevereiro. A gente tem aí 20 centavos desde janeiro, são mais ou menos 10% de aumento nesse período aí. É uma boa, um bom começo de ano, mas como você falou aí, a gente tem um desafio daqui para frente. É, falando em desafio, né, quer dizer, de qualquer maneira, se você comparar com o período correspondente do ano passado, esse valor atual ainda está bem abaixo do que naquela época, né? Como é que está hoje essa diferença, Walter? Na média de janeiro a março, 19% abaixo o preço pago ao produtor em relação ao ano passado. Só março, 18% abaixo. Então, nós estamos quase 20% abaixo. Mas, se a gente olhar aí milho e soja, o farelo de soja no mesmo período está 30% abaixo e o milho 32% abaixo. Então, nós estamos, de fato, com preços mais baixos, mas dois dos principais insumos aí para a produção de leite estão com preços mais baixos ainda. Então, digamos, na conta geral, não está tão ruim assim. Pelo menos, né, Walter? Agora, e as explicações para esse novo aumento aí no preço do leite ao produtor, Walter? Continuam sendo as mesmas do mês passado? A gente tem uma... teve uma redução da rentabilidade do produtor no segundo semestre do ano passado. O ano entrou com um produtor muito desanimado, muitos produtores deixando atividade. Tem uma informação que a gente campeou aí, usando o teu termo, recentemente, na variação da produção de diferentes extratos de produção. Produtores menores estão baixando ainda mais a sua produção e os maiores crescendo mais. Então, o produtor menor está sofrendo mais nesse início de ano. Isso gera essa redução de produção aí, essa desaceleração na produção. Você tem aí números em relação ao que foi que aconteceu com o volume de leite entregue na indústria em fevereiro? Em relação a... a gente não tem os números oficiais, o IBGE só solta muito depois, né? Infelizmente, esse é um problema que nós temos. Mas o nosso acompanhamento aqui de algumas... do leite de algumas empresas mostra aí volumes parecidos com fevereiro do ano passado ou, em alguns casos, menor. Então, a gente não está tendo um crescimento da produção, está tendo uma desaceleração da produção esse ano. Você estava falando do custo de produção, né, Walter? Falando assim, no geral, com esse preço de hoje, o pecuarista já está podendo investir mais na alimentação da vacada? E aí, por consequência, no aumento da produção do plantel? Sim, Sidney. Como eu te falei, nós temos preços ao produtor mais baixos, mas os insumos estão mais baixos ainda, né? Os dois principais, o faralho de soja e milho. Então, o produtor, sim, tem uma situação melhor do que estava no ano passado, nesse mesmo momento do ano. Agora, considerando aí as condições atuais do mercado, Walter, dá para cravar uma aposta aí em um novo aumento no preço ao produtor, no pagamento que vai ser feito agora no mês de abril? É, leite de março paga em abril. Os comentários aí da indústria, dos diferentes agentes, é um aumento ainda de 10 a 15 centavos, dependendo da região e da indústria, né? Ô, Walter, como é que está sendo aí, atualmente, o comportamento do consumidor brasileiro de leite e produtos derivados, hein? É, você comentou da dificuldade do repasse na indústria em algumas linhas de produtos, principalmente leite UHT e queijos. Isso está acontecendo, queijos, principalmente, nesse momento, sofrendo mais com importação. Lentes em pó estão conseguindo passar mais preços. Então, a gente está tendo um consumo em recuperação desde o segundo semestre do ano passado, nesse começo de ano, mas uma recuperação ainda bastante lenta, né? Então, a gente precisaria de uma velocidade maior de recuperação de consumo, mas ela está acontecendo lentamente, mas está acontecendo, sim. Agora, no meio desse estique e puxa aí, como é que está hoje a situação da indústria laticinista brasileira, hein, Walter? Ah, como eu comentei, o leite UHT está no zero a zero, vamos dizer assim, né? Está com margens praticamente zeradas. A mussarela é o produto que está mais sofrendo nesse momento. Muita mussarela importada entrando, baixando o preço, inclusive, em fevereiro, março, recordes de importação de mussarela. Principalmente interessante entrando no mercado pelo mercado nordestino. Isso baixa preço aqui no nosso mercado local, principalmente para as mussarelas aí mais medianas. Os leites em pó, principalmente o fracionado, é o que está um pouquinho melhor, com margens um pouco melhores. Walter, por que a importação não diminuiu do tanto que estava sendo esperado pelo público do mercado, hein? A importação é preço comparado, né, Sidney? Se o preço no Mercosul, no Uruguai, na Argentina e, eventualmente, até no Paraguai, está menor do que o preço aqui, vai vir produto desses mercados, independente do que aconteça. A gente não tem, ou é difícil, barrar esses volumes de importação. E é isso que está acontecendo nesse momento. Ainda está acontecendo isso. Principalmente, como eu comentei, em alguns casos de queijos e mussarela, nesse momento. Então, a importação cresce ou decresce em função da competitividade de preço dos produtos aí dos hermanos, né, aqui no nosso mercado. E essa competitividade hoje ainda existe. Então, como é que está hoje a situação do Uruguai e da Argentina, hein? Que são aí os fornecedores de praticamente todo o leite derivados importados pela indústria e pelos distribuidores brasileiros, né, Walter? É, a Argentina é numa situação bem peculiar, eu poderia dizer. Produção caindo bastante, né, porque eles tiveram uma desvalorização cambial. O leite caiu de 35, 37 centavos de dólar para 20, 22 em um dia. Então, produção caindo bastante. Mas eles também estão com uma inflação altíssima, 30, 40% ao mês. O consumo está caindo também bastante. Então, o consumo cai na ordem de 16, 18% e a produção de 12 a 13%. Então, tem um saldozinho aí que ainda mantém volumes disponíveis para a Argentina exportar. Mas a Argentina está numa situação bastante peculiar de produção caindo bastante e consumo interno caindo bastante. Já no Uruguai, a produção uruguaia está crescendo bem aí para padrões uruguaios, 2, 3%. E eles têm leite para exportar aqui para o nosso mercado e para outros mercados no mundo, né? Em outros mercados, principalmente a Argélia, está aparecendo bastante para comprar leite do Mercosul. Ok. Bom, a gente vai continuar acompanhando aí. Contamos sempre com a sua ajuda para entender o mercado. Obrigado, viu, Walter? Grande abraço para você. Dá um abraço em toda a turma aí do Milk Point. Até a próxima. Obrigado, Cidney. Grande abraço a todos aí. Sendo um serviço que a gente faz com a máxima satisfação, esta falação de notícias aqui na televisão não é motivo de cansaço. Mas é preciso abrir espaço para mostrar os comerciais que sustentam a nossa apresentação. Mas a parada vai ser ligeira e quando a nossa ali da faladeira for retomada, o tempo restante da função será dedicado à contação do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Ainda não está na hora de soltar rojão nem de fazer comemoração, mas a verdade verdadeira é que na nossa Praça Boiadeira, o vento mudou de direção e o carretão imbicou na subida da ribanceira. O amigo nem vai ter tempo de levantar do banco e a gente já vai voltar. Aguarde. A chuvinha criadeira que apagou a poeira da estrada ainda não mexeu muito com o comércio de boiada, mas antes de começar uma nova negociação, a gente faz agora a conferência para tomar a tenência da situação e do preço que está sendo falado para o boi gordo no mercado. E atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras fazendeiros do Brasil inteiro, porque o que tem para ser contado é que no segundo dia trabalhado, no mês novo que acaba de ser estreado no calendário, o mercado pecuário confirmou a esperança de uma mudança no rumo do carretão e a rouba pegou outra vez a direção de subida no estradão. Logicamente que, conforme a gente até já falou aqui, isso não quer dizer que vai acontecer uma grande revolução na nossa praça boiadeira, né? Mas pelo menos a cotação já não está mais tão perto de despencar na descida da ribanceira. A explicação para o caso que está sendo acontecido é que, vencido já o período de jejum da quaresma, estando perto de sair o pagamento do salário mensal ao trabalhador empregado, a amiga pecuarista nem precisaria ser doutora especialista para saber que a previsão é de uma melhora no consumo aqui no nosso próprio terreiro, né? Tanto que na semana passada, o comércio atacadista de carne com osso já estava contando com isso e já tinha registrado um ligeiro aumento no preço das carcaças comercializadas aqui na Praça Paulista. A questão é que o tempo tem ajudado e não está arridicando chuva neste começo de outono. E aí, tendo o passo de qualidade e em quantidade na propriedade, o fazendeiro está podendo segurar a boiada na invernada. O resultado foi que, com a demanda querendo aumentar e a oferta ainda apertada, o vento virou para o outro lado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o boi subiu em oito dessas praças e caiu só em uma, enquanto a vaca teve cinco altas e só duas quedas. Pois então, começando a recitação da lista pelas melhores notícias, que depois de muito tempo, hoje são a maioria, né? A gente registra com satisfação que em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a arribada foi geral, com o macho indo para R$ 209,00 e a fêmea para R$ 194,00, para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No Triângulo Mineiro, a alta foi só para a vaca, que passou para R$ 288,00. No norte de Mato Grosso, foi o boi que subiu sozinho, saindo agora por R$ 207,00. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho pulou para R$ 216,00. Em Três Lagoas, o boi já está custando R$ 217,00. Em Dourados, a vaca foi promovida para R$ 202,00. A mesma coisa aconteceu no sul da Bahia, onde a fêmea melhorou igualmente para R$ 202,00. No sul do Tocantins, R$ 202,00 é o preço novo do macho. Em Paragominas, no Pará, o comprador foi obrigado a aumentar a vaca para R$ 192,00. No Espírito Santo, o boi já não sai mais por menos do que R$ 205,00. No noroeste do Paraná, o macho avançou para R$ 227,00. Mas em Santa Catarina, o caso foi de queda, com o boi descendo para R$ 138,00. Já em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o mercado andou em rumos desencontrados, com o macho subindo para R$ 8,00 o quilo vivo ou R$ 240,00 por arroba, mas com a fêmea caindo para R$ 7,00 o quilo ou R$ 210,00 por arroba. E no oeste gaúcho, a vaca piorou para R$ 7,40 o quilo, o que corresponde a R$ 222,00 por arroba. Eu acordo quando a barra do dia está aprumando e já levanto cantando. Depois de coar o café e tomar o meu capilé, eu saio na soleira do ranchinho de sapé e minha boiada carreira já está me esperando. No tinir da canga e no chiado do pocão, eu vou cortando chão na estrada, doetando pelos caminhos com os passarinhos do sertão, feliz da vida por poder viver desta lida, sem nunca ter tido precisão de me apartar dessa minha terra querida. Quando estava sendo feito o planejamento de como seria esta nossa apresentação, novidadeira e noticiarista aqui na televisão, a gente já sabia que o povo sertanejo brasileiro dá muito valor e aprecia a sua própria verdadeira cultura. E a ideia que veio no pensamento, então, foi de todo dia arrematar a função com a recitação de poesia. Pois foi assim que eu mesmo comecei a escrever essas trovinhas imadas, faladas aqui, né, que hoje estão reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira. Não tem para vender na livraria e se alguém quiser comprar um ou todos os exemplares da coleção, pode ligar para mim mesmo, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com o relógio tique taqueando sem ter parada, o tempo foi passando, a nossa jornada já está terminada e chegou a hora de fazer a retirada. Mas na despedida, a gente já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho